Queremos agradecer, na sequência nós vamos ouvir o professor Vitor Galli representando o PSC, presidente do PSC, aproveitando o horário do PSC aqui na casa. Onde é que está o Vitor Galli? Não veio? Muito bem, vamos então ouvir a Benedita da Silva falando pelo Partido dos Trabalhadores PT. Senhoras e senhores, quero cumprimentar em nome do presidente da mesa, deputado Takayama, cumprimento toda esta mesa, a lista é enorme, cumprimento as senhoras e senhores, as autoridades civis, militares e eclesiásticas, quero aqui nesta homenagem aos 500 anos da reforma protestante e ao dia nacional da proclamação do evangelho, falar em nome do Partido dos Trabalhadores de nossa bancada nesta casa. Nós estamos celebrando os 500 anos da reforma protestante, movimento reformista cristão, culminado no início do século XVI, iniciado pelo monge Martinho Lutero, através da publicação de suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Utenberg, protestou contra diversos pontos da doutrina religiosa da época, propondo importante reforma na igreja romana. No meu estado, Rio de Janeiro, fica um dos lugares mais importantes e significativos para os protestantes brasileiros, é a ilha de Villegagnon, no interior da Baía da Guanabara, onde aconteceu o primeiro culto protestante no Brasil em 1557, e ele ficou eternizado por um memorial. Senhor presidente, senhoras e senhores, a reforma protestante mexeu com as estruturas dominantes, e quando as estruturas dominantes são abaladas, todos os interesses se... Tempo do Partido dos Trabalhadores. Os interesses políticos, financeiros e religiosos ficaram expostos, e aconteceu uma ruptura que iluminou novos caminhos para o cristianismo. A fé cristã trilhou importantes e novas conquistas. Martinho Lutero foi excomungado, mas os resultados da reforma se propagaram. Não foi somente propor divisão da chamada Igreja do Ocidente e os protestantes, foi lançar importantes reflexões acerca do papel da igreja e suas relações com o Estado. A proposta de Lutero era corrigir certas discrepâncias, mas não separar os irmãos de fé, homens e mulheres. Não era construir um muro como... Como atuação... Entre homens e mulheres. Em que ficam uns, de um lado, os tais detentores da verdade, e do outro lado, os excluídos da fé. A proposta era corrigir a relação Estado-Igreja, para que os morimbundos, os excluídos da sociedade, tivessem oportunidade. É a visão do Evangelho, as boas novas. É exatamente assistir os necessitados. É dar visibilidade às agrúrias dos mais carentes e buscar soluções pela fraternidade. É isto que implica em bom relacionamento entre os irmãos da fé e jamais divisão. O Estado brasileiro, que é laico, tem seu papel em trazer políticas públicas para que as demandas sociais sejam supridas. E a Igreja tem o seu papel de levar as boas novas sem deixar de ter... As pessoas são a finalidade para ambos, a Igreja e Estado. E trabalhando de forma coesa, sem alienação, de forma harmônica e sem exploração. O mundo moderno está tão cheio de redes sociais, mas tão carente de fraternidade, tão carente de proximidade e de calor humano. Estas são as novas reflexões do mundo moderno. Como Lutero propôs, mudanças e reflexões, agora a modernidade nos propõe novos desafios. A internet propõe um universo enorme para divulgar o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, discussões vazias e preconceitos religiosos são disseminados numa velocidade colossal. A reflexão se faz necessária, sem gerar novas classificações ou rótulos, com mais tolerância e respeito. Faço em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, respeitando a pluralidade religiosa que compõe a minha bancada. Muito obrigada.